Aquele que sonha com a paz na mercidão do mar da guerra Aquele guerreiro de fé que nunca gera Quem for vida louca levanta a mão pro alto Quem for vida louca dá um grito Guerreiro de fé, o rei dos reis foi traído e sobrou nessa terra Vai morrer como homem é o prêmio da guerra Vai só, conforme for se precisar Afogar o próprio sangue, irmão, assim será Nosso espírito é imortal, sangue do meu sangue Sem menção rosa, sem massagem A vida é louca, velho, eu sou todo de passagem Glória a Deus, glória ao justo dos justos Humildemente, canal do chapa Quem for fiel de fechar, levanta a mão pro alto E aí, irmão? Muitos já se disciplina, a vida é louca Diretamente do chapa Só proceder, curando, se liga, vou dizer É pra justiça e lazer, o baile rola Quem é contra, mete o pé Véia, custe, compaz, amor e muita fé Sem violência, só chega e fala que é nóis Melhor do chapa Humildemente, eu tô cantando Eu sou a relíquia Lá do morro do Turano Eu trago a paz E canto com o coração Muito humildade, brindão E aí, irmão? A vida é louca Diretamente do chapa Só proceder, Turano, se liga, vou dizer É pra justiça e lazer, o baile rola Quem é contra, mete o pé Vem a curtir, compaz, amor e muita fé Sem violência, só chega e fala que é nóis Eu quero ouvir sua voz É pra justiça e lazer É pra justiça e lazer, o baile rola E fala que é nóis Fala que é nóis Fala que é nóis Fala que é nóis Demorou 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 É nóis Demorou 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 Vem puxar, vá, vem puxar, vá, se você quer ser feliz Fala que é nóis Fala que é nóis A pura conta é uma uva do jeito que eu sempre quis Fala que é nóis Vem, que parte de ó Me evade, tal A voz de seu açougar Me conheço, meu Periga, rapaziada É só que é a parada Morro do Turano Morro do Turano O maluco pode crer, nossa facção é se fortalecer Não vale correr, não vale abandonar O rap é meu dono, só me representar Humilde, sinistro, sem vacilação O morro do turano é mó satisfação Sempre tô ligeiro, eu sempre tô esperto Nunca vacilei, sempre fez feito certo Vem puxar pau, vem puxar pau, se você quer ser feliz Vem pra mim, vem pra mim Apurou, conta uma uva do jeito que eu sempre quis Vem pra mim, vem pra mim É só tranquilidade, aqui não tem terror Levanta a mão pro alto e bate palma, por favor